Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Cleber Soares, secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Inrigação do Ministério da Agricultura. Sejam todos muito bem-vindos à live de lançamento do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono da Agropecuária Brasileira, o nosso Plano ABC+. Aqui conosco tem a honra de contar com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, do secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, Caio Paz de Andrade, do presidente da Embrapa, Celso Moretti, do diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, e do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, do secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Inrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo, e da diretora do Departamento de Produção Sustentável e Inrigação do Ministério da Agricultura, Mariane Crespolini. Saudamos a todos que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais do Ministério da Agricultura. Sejam todos muito bem-vindos. Para dar início à fala de boas-vindas, convidamos a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, ministro do Meio Ambiente, meu amigo Joaquim Leite, secretário-executivo Marcos Montes, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Pai de Andrade, presidente da Embrapa, Celso Moretti, diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Inrigação do Mapa, Fernando Camargo, e toda a sua equipe, secretário-adjunto da SDI, Cléber Soares, secretário de Política Agrícola do Mapa, Guilherme Bastos, diretora do DEPRUS, Mariane Crespolini. Muito obrigada a todos vocês por participarem conosco nesta tarde desse evento tão importante. Hoje é um dia histórico para o Ministério da Agricultura e para a Agropecuária Brasileira. Estamos lançando o Plano Setorial para a Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, o ABC+, que será o novo ciclo do nosso conhecido e exitoso Plano ABC. Trata-se de uma das mais ambiciosas políticas públicas da agropecuária do mundo, que traça metas ousadas para aprimorar a sustentabilidade da produção brasileira ao longo da próxima década e manter o agro na vanguarda dos esforços de enfrentamento da mudança do clima. Ao longo da última década, o governo brasileiro colocou em marcha o Plano ABC da Agricultura de Baixo Carbono, que atingiu grande sucesso na redução das emissões de gases de efeito estufa no agro brasileiro. O objetivo era fomentar, Joaquim, em 10 anos, a adesão a seis tecnologias descarbonizantes e uma extensão de 35 milhões de hectares, com estimativa inicial de mitigação de 132 a 162 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Os resultados superaram praticamente todas as metas. Em 2010 e 2020, os produtores brasileiros implementaram as referidas tecnologias em 52 milhões de hectares, o que equivale a mais de duas vezes a área do Reino Unido, superando a meta em 46,5%. Além disso, 170 milhões de toneladas de CO2 equivalentes foram mitigadas, segundo dados da Embrapa e do Lapique. Com base nesse sucesso, nós elaboramos, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, o ABC+, apoiado em novos conceitos e abordagens com o objetivo de atender as demandas e desafios atuais e fortalecer o caminho do Brasil rumo à sustentabilidade. Uma das principais inovações é a abordagem integrada da paisagem. Além de estimular a regularização ambiental e o cumprimento do Código Florestal, esse modelo promove o ordenamento territorial, Caio, e a preservação da biodiversidade na propriedade, na região e nas bacias hidrográficas. Foram incluídas novas tecnologias, como o bioinsumo, sistemas irrigados e a terminação intensiva de bovinos, que irão oferecer mais opções para os produtores aumentarem sua resiliência, eficiência produtiva e ganhos econômicos, ambientais e sociais. Aperfeiçoamos também os mecanismos de mensuração, relato e verificação, que irão conferir maior transparência e legitimidade aos resultados obtidos e fortalecer a posição do Brasil como ator-chave no espaço climático, Moretti. A meta agora é expandir a área com tecnologias ABC para 72 milhões de hectares até 2030, Daniel Carrara do nosso Senar, um incremento de 103% em relação à década anterior. Estabelecemos assim as bases para que, a longo prazo, a totalidade da área de produção agropecuária brasileira adote sistemas de produção sustentáveis e resilientes. Como sabemos, a agropecuária tem grande potencial de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, contribuindo positivamente para o cumprimento dos compromissos internacionais brasileiros de desenvolvimento sustentável e ação climática, meu querido ministro do Meio Ambiente, Joaquim. Mas não podemos descuidar da vulnerabilidade da agricultura frente aos impactos da mudança do clima. Os produtores rurais são os primeiros a sentirem esses efeitos quando os eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, comprometem a produção, Guilherme Bastos. É por isso que o ABC+, terá também um forte componente de adaptação. É essencial ampliar a resiliência do agro para que a produção brasileira continue a crescer de forma sustentável, garantindo desenvolvimento econômico e social, segurança alimentar e conservação ambiental. Ao promover conjuntamente ações voltadas à adaptação e à mitigação no setor rural, o ABC+, mantém-se como uma das mais importantes políticas públicas nacionais para o enfrentamento da mudança do clima dentro do contexto de desenvolvimento sustentável. Isso gera interesse no mundo, Marcos Montes. No próximo dia 6 de novembro, iremos apresentar o ABC+, na Conferência do Clima de Glasgow, em um evento especial sobre como a natureza pode contribuir com soluções climáticas. Fernando Camargo irá fazer essa apresentação. Iremos demonstrar todo o potencial da agropecuária brasileira como parte da solução e oferecer nossa experiência àqueles países de realidades semelhantes, com um chamamento à colaboração dos países industrializados por meio da cooperação internacional. Formas de valorização dos produtos descarbonizados e dos produtores que adotam as tecnologias e sistemas produtivos do ABC facilitarão a comunicação das efetivas contribuições desses modelos produtivos com melhoria da imagem do país. Não tenho dúvida de que as tecnologias agrícolas tropicais do Brasil têm um importante papel a cumprir no desenvolvimento sustentável de nosso país e na garantia da segurança alimentar. Com o lançamento do ABC+, estamos pavimentando o caminho para transformar promessa em realidade, Mariana. Que venham os próximos 10 anos. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra, pelas suas falas e considerações iniciais. Para dar sequência, ouviremos agora a apresentação técnica do ABC+, que será feita e conduzida pela diretora do Departamento de Produção Sustentável e Ingrigação do Ministério da Agricultura, Mariana Crescone. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui todas as autoridades presentes. Tenho aqui o desafio de apresentar o plano para adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária. Já está aparecendo o meu slide? Bom, sempre importante, como a ministra já falou, a gente ressaltar aqui, quando a gente vê uma imagem como dessa no campo, a gente tem uma trajetória. Uma trajetória de uma agropecuária baseada em tecnologia, inovação, investimentos em pesquisa, né, presidente Moretti. Só que os resultados que a ministra já trouxe. Então, o Brasil assumiu uma meta em 2010 de adotar 35,5 milhões de hectares. E a gente chegou em 52 milhões de hectares, que adotaram algumas dessas seis tecnologias comentadas pelo plano, como a recuperação das passagens degradadas, que representa a maior parte dessa área, o ILP ou ILPF, o sistema plantio direto, florestas plantadas, fixação biológica de nitrogênio, tratamento de dejetos animais. Todas essas tecnologias combinadas representaram uma mitigação de 170 milhões de toneladas de carbono equivalente. Então, fazer a revisão do plano ABC é a gente olhar para uma política que tem resultados concretos e esperar por mais, né? Então, é justamente isso. Por isso que ele chama ABC+. Como que a gente pode acelerar e tornar essa transformação dessa agropecuária descarbonizante? Aqui eu queria ressaltar que a revisão do plano envolveu mais de 50 instituições, mais de 400 cientistas, e aqui, novamente, o presidente Moretti, agradecer à Embrapa a todo o apoio que nos deu. A maior parte dos cientistas foram pesquisadores da Embrapa e que tiveram uma atuação assim na elaboração do documento e tudo. Foi incrível a parceria que foi estabelecida. E também todos os grupos gestores estaduais. Então, a palavra, os dois termos que marcam esse processo de revisão é colaboração e cooperação, tá? Aqui, a revisão, ela começou antes da pandemia, então a gente pode ver aqui a reunião, a última reunião que teve dos grupos gestores estaduais, todo mundo sem máscara, antes da pandemia, que a gente já começou a levantar quais são os desafios, como tornar essa política mais ambiciosa. e encerramos ela agora, que são os print das últimas reuniões, ela foi colocada em consulta pública, então todos os documentos, as quase 150 páginas, ficaram em consulta pública, e nós voltamos a nos reunir com vários atores, inclusive nesse modelo de como participar, como contribuir, preencher o formulário para a consulta pública. Então, aqui o resultado, a gente já apresentou as bases conceituais extremamente importantes, da quais eu destacaria a abordagem integrada da paisagem, essa imagem, ela mostra muito o papel da propriedade rural hoje no Brasil, onde a gente vê a preservação da vegetação nativa, a biodiversidade, o plantio direto, a conservação do solo e da água, os ativos da nossa agropecuária. E também, combinado, adaptação, resiliência e mitigação. Então, nessa imagem, a gente vê uma área de pastagem, onde não tem o componente florestal, que queimou com a geada, e a gente vê ao lado, vizinho de cerca, uma área onde a pastagem continua com boa qualidade. Então, é uma agropecuária adaptada, resiliente e muito importante. A gente vê ali a mitigação de carbono. Bom, as tecnologias. Sem dúvidas, um dos super trunfos aí do crescimento, da produção de alimentos, fibras e bioenergia, é a recuperação das pastagens degradadas. Então, a gente faz essa transição do modelo extensivo para um modelo sustentável de produção. O Brasil tem um potencial imenso para isso. O sistema plantio direto, tão importante para a gente conservar a água no solo e manter esse sistema mais resiliente. Os sistemas de integração, nós tivemos a satisfação de receber aqui no Brasil o presidente da COP, e ele visitou a unidade da Embrapa, e ele pediu, ele divulgou um vídeo pedindo para que o Brasil levasse essas tecnologias para outras partes do mundo. As florestas plantadas, os sistemas irrigados. Então, aqui não é a irrigação apenas por irrigar, mas um sistema sustentável de agricultura irrigada, com uso eficiente da água. Aqui a gente traz outro componente muito forte, presente em todas as outras tecnologias, mas que é também a segurança alimentar. Então, a gente distribui melhor a nossa produção de alimentos ao longo do ano. Nessa imagem dá para ver o sistema irrigado, combinado com o sistema plantio direto, bioinsumos. Então, o que era fixação biológica de nitrogênio, nós ampliamos para outros bioinsumos, inclusive o fortalecimento desses bioinsumos em pesquisa e inovação para o futuro. O manejo de resíduos da produção animal, que o Brasil tem um potencial enorme para a produção de bioenergia, transformando algo que é um passivo ambiental para os produtores rurais, em renda, transformando isso num ativo. E também a terminação intensiva. Então, nessa imagem, a gente vê ao fundo a tecnologia da agropecuária brasileira, então as pastagens, sempre é muito técnico, mas o desenvolvimento de novas variedades, aqui como é o caso da Azufusiziense, que consegue ficar um período, mesmo durante o período de seca, o final, início do período da seca, ainda com boa qualidade de forragem. E aqui, como trouxe todos os embasamentos científicos, é a terminação intensiva no modelo tropical. Então, é a gente evitar que esse animal passe mais seis, oito ou dez meses, principalmente no período seco, até atingir a sua idade de abate, emitindo gás de efeito estufa sem ganho de peso. Então, é uma terminação intensiva estratégica para reduzir a idade de abate desses animais. Então, aqui são as tecnologias, acabei não mencionando, mas, por exemplo, o plantio direto, que antes era fortalecido principalmente na produção de grãos, a gente amplia também, incentivando o plantio direto também na produção, por exemplo, das hortaliças. Novas metas, 72,7 milhões de hectares a mais. E aí, uma mitigação de 1,1 bilhão de toneladas de carbono equivalente. Aqui a gente vê o duplo desafio da garantia da segurança alimentar com as questões relativas à mudança do clima. Todas essas tecnologias, o documento que ficou para a consulta pública, mais de 150 páginas, sempre baseado em ciência. Aqui, ressalto dois trabalhos que o Ministério da Agricultura já disponibilizou, já foi lançado, que é quais são os fatores de emissão e também remoção de gases de efeito estufa pela pecuária e agricultura brasileira. Aqui nós reunimos o trabalho de mais de 400 pesquisadores do Brasil e do mundo com fatores próprios para o clima tropical. E hoje também, né, ministra, lançamos as estratégias... Eu tenho muito orgulho. De adaptação às mudanças do clima dos sistemas agropecuários brasileiros. Eu podia já distribuir para todos os presentes aqui da mesa? Então, nesse documento, a gente traz os conceitos do que é uma agropecuária mais adaptada à mudança do clima. Esses três documentos já foram traduzidos pela FAL, que foi uma importante parceira, e eles estarão disponíveis também em inglês durante a COP26 e também no site do Ministério da Agricultura. Bom, como que nós vamos atingir isso? Quais são os instrumentos, né? Então, dentro das três bases conceituais, fortalecer, pesquisa, desenvolvimento, inovação, governança. Então, ainda esse ano, nós tivemos os decretos que inovou na governança do ABC, inclusive para a gente ter mais e melhores resultados de monitoramento. Estou até aproveitando a sua presença, secretário Guilherme. Há três anos atrás, nós tínhamos uma estimativa de quanto era a recuperação de passagem degradada, que era em torno de 4 milhões de hectares, que foi financiado até a época pelo Plano Sapra. Nós conseguimos avançar nesse monitoramento, chegamos em imagens de satélite, onde foi recuperado, e muito importante, ministra, aonde a gente tem uma grande concentração de passagem degradada, que é onde o Estado brasileiro tem que atuar mais forte para essa recuperação. Muito feliz também aqui, que a gente está agora já incentivando, né, o monitoramento da integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, e também o sistema plantio direto, por imagens de satélites, junto com a equipe da Embrapa. Então, esse é um monitoramento importante. Comunicação e sensibilização, a inteligência em gestão de risco climático, então, a gente, inclusive, tornar, ter mais informações para o USARC, por exemplo. A cooperação estratégica, que a gente tem aí nacionalmente muitos parceiros, eu já citei as mais de 50 instituições que participaram, mas aqui, ministra, eu não posso deixar de ressaltar a importância dos nossos parceiros internacionais. Então, muitas das nossas ações do ABC, elas são realizadas com a cooperação técnica internacional, como, por exemplo, o projeto Paisagens Rurais e o Rural Sustentável, que, inclusive, tem sido um grande parceiro na elaboração dos documentos, na identidade visual desse ABC+. Assistência técnica e também assistência técnica e gerencial, que o SENAR tem preconizado muito importante isso, porque essas tecnologias, para você que é produtor que está assistindo, elas aumentam a sua renda. E esse é um dos sucessos do resultado que a gente teve nos 10 primeiros anos, além da capacitação e transferência de tecnologia, o estímulo não apenas à adoção, mas à manutenção desses sistemas produtivos, o acesso, Guilherme, a crédito e financiamentos, esse ano a gente conseguiu aumentar já em 100% o recurso do programa ABC, que é a linha de crédito da política, eu tenho certeza que no próximo ano a gente ainda vai ter resultados melhores. valorização e reconhecimento dos ativos da agropecuária. Extremamente estratégico. Os estados foram fundamentais para esses resultados da primeira fase que a gente apresentou. E eles serão ainda mais. Então, o nosso objetivo vai ser uma das primeiras ações nas próximas semanas, é que ocorra uma maior aproximação entre os estados com a nossa equipe daqui de Brasília, e que eles sejam ministrando nos próximos 10 anos fortalecidos, tá? Então, sistemas agropecuários sustentáveis, resilientes e competitivos. É tudo muito dinâmico, né? Na primeira fase do ABC era prevista a sua revisão após 10 anos, como eu mencionei, teve um longo processo de vários meses de revisão, e uma das coisas que a gente muda a partir de agora é que o ABC passa a ser revisado bianualmente, então, a cada dois anos. Então, a gente recebeu muitas sugestões de outras tecnologias que não foram validadas nesse momento, mas ele vai ser revisado a cada dois anos, tá? Esse é o slogan do ABC+, produzir e conservar é possível, então, a gente fortalecer, monitoramento, MRV, reportar, verificar. Para encerrar, ministra, eu queria aqui também agradecer o apoio da senhora, né? A última conversa que nós tivemos, né, Fernanda? Eu lembro quando a senhora falou assim, tragam os melhores para as equipes, agradecer ao secretário Fernando, toda a equipe da SDI, e principalmente a Coordenação Geral de Mudança do Clima, que foi a equipe que liderou o processo de revisão do ABC, em especial a doutora Fabiana Alves, que é a líder da Coordenação Geral de Mudança do Clima hoje. Agradecer a toda a equipe, nós temos lá uma equipe sensacional, pessoas que estiveram desde o início do plano ABC, pessoas que vieram mais recente, que fizeram um trabalho incrível nesses últimos meses, tá bom? Dito isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Mariane Crespolini, pela apresentação, pela bonita apresentação, nos trazer um panorama sobre o ABC+, Horizonte 2030. Dando sequência, convidamos para fazer uso da palavra o nosso secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Inrigação, Fernando Camargo. Obrigado, Kleber. Queria cumprimentar a Mariane e toda a equipe pelo trabalho realizado, né, ministro? Eu sou testemunha disso que a ministra sempre me falou, traga os melhores, e a gente conseguiu trazer os melhores, e o resultado é esse. Ministra, eu queria só ressaltar de tudo que a Mariane falou aqui, o binômio produzir e conservar é possível e é mandatório nos dias de hoje. Então, reforçar a conservação ambiental, o uso da terra, ministro Joaquim, está cada vez mais presente nas discussões sobre mudança de clima, e para isso nós precisamos aumentar a nossa produtividade, que é aumentar a eficiência da produção. Eu quero destacar nos números, dos números que a Mariane apresentou, as metas para 2030. É evitar 1,1 bilhão de toneladas de carbono equivalente. E nós vamos conseguir isso com muita tranquilidade, porque nós já temos isso mapeado. Cerca de 72 milhões a mais de hectares com as novas tecnologias que dá dois Reino Unido, só para que as pessoas tenham ideia do tamanho disso. E é praticamente a nossa área usada hoje para agricultura. Quer dizer, são números muito ambiciosos, mas que a gente tem um grau... Maior do que nós usamos. Maior do que nós realizamos. É, porque hoje estamos com 8%, o que dá 9% do território nacional. 208 milhões de metros cúbicos de resíduos de animais tratados que podem e devem ser utilizados para bioenergia, biogás e tudo mais. E 5 milhões de cabeças de gado, contaminação intensiva, porque a gente tem a questão da emissão da pecuária e, consequentemente, a gente vai diminuir a idade de abate. Tudo isso, doutor Max, é para fazer o que a gente chama de efeito poupa-terra. E aí eu quero destacar a importância de recuperação de pastagem degradada. A nossa meta é de recuperar 30 milhões de hectares de pastagem degradada. Isso é praticamente o Reino Unido. Então, ao se fazer, ao recuperar essa pastagem degradada, boa parte dela tem aptidão agrícola, é onde a gente vai avançar com a nossa agricultura e vai colocar mais de meia cabeça de gado, que infelizmente hoje tem muitas propriedades que só tem meia cabeça de gado por hectare, e colocarmos até duas cabeças de gado por hectare. Então, esse é o nosso propósito, e eu acredito muito, certamente, que vamos realizar esse propósito até 2030, com todos os anos a gente alcançando as metas que já estão estabelecidas. Então, era isso, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, secretário Fernando, pelas suas considerações, palavras. Passamos, na sequência, a palavra do nosso secretário de Política Agrícola, Guilherme Bastos. Guardem isso, poupa a terra. Moretti, tem alguma coisa para falar sobre isso? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, ministra Tereza, boa tarde, ministro Joaquim e os demais representantes aqui. Queria dizer que o programa ABC é a principal linha de crédito do plano safra, voltada para o financiamento de práticas sustentáveis no setor agropecuário. Nesse sentido, a política agrícola possui uma estreita relação com o plano ABC, dado que a linha de crédito do programa, disponibilizada pelo plano safra, busca financiar as tecnologias difundidas no plano. No acumulado das últimas três safras, foram 6,22 bilhões de reais investidos. Só nessa última, nesse último plano safra que foi anunciado, 21, 22, foram 5 bilhões de reais. Isso é 100% a mais do que nos anos anteriores. Foram totalizando aí 12 mil contratos. Somente na safra passada, foram 2,37 bilhões financiados em cerca de 4,7 mil contratos. Então, para esse plano, a expectativa, e a gente tem acompanhado, ministro, a evolução das contratações, tem sido muito forte, assim como outras linhas de financiamento, mas mostra realmente um produtor, o produtor da agropecuária brasileira, cada vez mais imbuído na questão da sustentabilidade. E um ponto que eu acho que é muito importante, esse é um trabalho que a secretaria tem feito, é para avaliar outras linhas de financiamento que constam do plano safra, e que não estão no plano ABC, mas que também induzem a sustentabilidade da produção. E isso daí a gente tem uma totalização de 187 bilhões de reais que o governo federal incentivou através de crédito nesses últimos três planos safras. Então, esse é um número significativo mostrando o papel, e como a gente sabe, os recursos do plano safra não são o suficiente para atender toda a demanda do setor, mas ele é um indutor. Então, enfim, o crédito rural tem auxiliado de forma relevante a política que tem sido conduzida nessa agricultura de baixo carbono, e temos aí os desafios, como a própria Mariane já imbuiu, e esse daí eu tenho conversado com a equipe, a ideia é que a gente já teve esse plano safra mais verde, que a gente tenha um plano de safra ainda mais verde para o próximo ano. Totalmente verde. Totalmente verde. Vamos a essa meta. E o produtor ganha dinheiro com isso. Com certeza. E gostaria de lembrar o seguinte, esse ano, e recentemente, anunciamos a CPR Verde, que vai ser mais um mecanismo onde o setor privado vai poder complementar esse dinheiro que o governo não consegue ainda prover para todo o setor. Então, é isso. Acho que temos boas perspectivas para o nosso próximo ano. E muito obrigado, Iago. Muito obrigado, secretário Guilherme Bastos, pelas suas considerações. E, na sequência, ouviremos o nosso diretor-geral do Senar, Daniel Carrara. Boa tarde, ministro. Seu nome é o cumprimento, toda a equipe do Ministério. Cumprimentar também o ministro Joaquim Leite. Agradecer aí a parceria, a presença, secretário Caio. Presidente Moretti e todos que nos assistem. Vou dizer que é um prazer muito grande estar presente aqui, mais um passo dentro da agricultura de baixo carbono no nosso país. Esse projeto que o nosso sistema CNA-Senar teve o prazer de ser convidado a ser parceiro desde o início. E passamos por várias fases, né? A primeira de ajuste das tecnologias, da pesquisa, e é mostrada a importância disso. seguida a transferência de tecnologia e a aplicação disso em campo, com todo um sistema de métricas sendo avaliados, e a consequente valorização do produtor que as implementou, né, Maria? E mostramos que é possível. É possível, sim, produzir e conservar com renda. Acho que esse é o grande virada de chave para o produtor rural, que, em última instância, é o principal parceiro de uma empreitada desse tamanho. Então, quando a gente fala aqui de recuperar 30 milhões de hectares, implementar plantio direto em 12,5 milhões de hectares, 10 milhões de hectares de LPF, nós precisamos desse parceiro de todos nós, que é o produtor rural. E ele está, credo no que é possível, e está disposto, né, e o Ministério hoje, com todas as suas estruturas e suas ferramentas de apoio, fazem com que ele tenha essa atratividade para implementar essas tecnologias. Em nome do doutor João Martins, nosso presidente, gostaríamos de parabenizar por mais esse degrau e dizer que o nosso sistema, não só o cenário é a CNA, mas o produtor rural está disposto a participar de mais esse avanço na agropecuária brasileira. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado, Dr. Miguel Carrara. Na sequência, ouviremos a palavra do presidente da Embrapa, Celso Moretti. Obrigado, Kleber. Muito boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e em nome dela cumprimentar toda a equipe aqui do Ministério, parabenizar a Mariane Crespolin, secretário Fernando Camargo e toda a equipe, pela belíssima apresentação e pelo excelente trabalho que vem sendo feito aqui na implementação dessa política pública, que é extremamente importante para o agro e para o Brasil. Cumprimentar também o ministro do Meio Ambiente, o Akin Leite, na satisfação tê-lo aqui conosco. Acho que ficou muito claro para todos que nos acompanham aqui, também a todos, um cumprimento especial a todos que nos acompanham online, que o Brasil, ministra, tem feito seu dever de casa na descarbonização. Eu acho que não é possível que nós fiquemos mais nas cordas, um mundo apontando os dedos, sendo que desde 2010 nós temos um plano de agricultura, Marcos Montes, de baixo carbono, que vem de forma sistemática, descarbonizando a nossa agricultura, com tecnologias, e aí, ministra, como a senhora bem sempre coloca e me lembra, agricultura baseada em ciência, agropecuária baseada em ciência. Então, nós temos a ciência na base da nossa agricultura e eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui na sua equipe e ver, com menos de três anos de governo, a senhora à frente do Ministério, o que está sendo feito pela agricultura brasileira. E acho que hoje é um dia extremamente especial, meu caro amigo, o secretário Caio, mostrando que nós temos produtos, nós temos tecnologia e nós estamos apoiando esse desenvolvimento sustentável do agro brasileiro. O Larry Fink, que é o gestor de um dos maiores fundos de investimento chamado BlackRock, ele já disse que até 2050 não tem nenhum setor da economia que não será afetado pela necessidade de descarbonizar. E o agro brasileiro vem fazendo isso de forma monumental, de forma exuberante. E a senhora me lembrou aqui do efeito ponto para a terra. Eu acho que todos os produtores que nos acompanham aqui precisam saber que nos últimos 40 anos, somente na cadeia produtiva da soja, com sistema de plantio direto, o ministro Joaquim, com controle biológico, fixação biológica no nitrogênio, nós deixamos, nós poupamos 70 milhões de hectares somente para a cadeia produtiva da soja. É com esses números, ministro, que junto com o secretário Fernando Camargo e a sua equipe, nós vamos a Glasgow para defender a agricultura brasileira, para defender o Brasil, para mostrar para o mundo o que nós estamos fazendo e estamos fazendo bem feito aqui. Então, parabéns ao ministério, é uma grande satisfação Embrapa ser parceiro dessa iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, presidente Celso. Bom, na sequência, conviremos as palavras do secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Caio Paginandar. É uma honra estar aqui com todos vocês, nessa tarde histórica, sob o comando da ministra Tereza Cristina, do ministro Joaquim Leite, participar desse momento em que o Brasil mostra mais uma vez que está à frente. O Brasil vem sendo acusado de estar para trás, em vários assuntos que dizem respeito ao meio ambiente, mas a verdade é que nós estamos na frente. Estamos mostrando ao mundo que nós inventamos o ESG antes deles, antes deles falarem de ESG, a gente já era ESG. A gente está vendo aqui o Ministério da Economia, quem eu represento aqui hoje, ministro. O ministro Paulo Guedes lhe mandou um grande abraço, eu disse a ele que estava vindo aqui. E nós lá, o nosso ministro está falando de crescimento verde, Green Growth, está falando do crescimento verde, ele me pediu para que capitaneasse essas ações de crescimento verde dentro do Ministério da Economia. Estou começando a fazer isso. O ministro Joaquim sabe que está me ajudando a aprender mais sobre o assunto. E esse futuro é esse, é o futuro verde, o futuro é digital. O Brasil vai mostrar para o mundo que está à altura do Brasil, à altura do produtor rural brasileiro, à altura do Senar, à altura da Embrapa, que tantas coisas fez pelo Brasil, pela agricultura brasileira. E é realmente uma honra, uma honra estar aqui, ministro. Muito obrigado pelo convite. E parabéns a todos vocês pelo trabalho bem feito, Mari. Muito bom, muito bacana estar aqui. Obrigada, Caio. Muito obrigado, secretário Caio. Na sequência, para as suas considerações, ouviremos o livro do ambiente Joaquim Leite. Ministro, a todos os presentes. Você sabe, o meu discurso é sempre curto. Parabéns, parabéns a todos. Eu acho que não é mais um desafio o ABC, é uma realidade. Não é o futuro da geração do emprego verde, que o presidente já comentou na sua fala, mas é o presente, já foi o passado. Vocês já atingiram uma meta, uma meta 46% acima do que vocês esperavam. Parabéns pelo sucesso. Eu acho que a agricultura é uma das soluções para o desafio dessa nova economia verde com neutralidade de carbono em 2050. E provavelmente vai ser ela que vai absorver muito carbono da atmosfera como uma solução para o tema e para mais um desafio que nós temos. Mas, além desse desafio, vai ter um segundo desafio, que é erradicar a pobreza, aqui que nós ainda temos, e nós temos que combatê-la. Com certeza, vai ser a agricultura de novo que vai ajudar e alimentar o mundo. Esses três desafios estão no artigo 2 do Acordo do Clima que nós vamos ter uma reunião e nós juntos vamos negociar. Agradecer a sua equipe que vai participar com a gente, vai participar acompanhando as negociações tecnicamente, junto com a nossa equipe técnica, que nós precisamos, sim, negociar um Acordo do Clima que seja bom para o Brasil e bom para todo o planeta. E agradecer a equipe de vocês que você está disponibilizando para nos ajudar, porque vão ser duas semanas e muito trabalho técnico em salas de reunião, incansáveis, vamos dizer assim, principalmente para a equipe técnica. Eu chego na segunda semana, o Caio vai me acompanhar para a gente apresentar esse novo programa que o Paulo Guedes e nós aqui estamos desenvolvendo juntos por uma decisão do governo federal, através do Comitê de Mudança do Sim, de Mudança do Clima, que nove ministros decidiram criar o Programa de Crescimento Verde para a geração de emprego verde completamente alinhado com a BC+. Neutralidade de carbono em 50, conservação florestal, que vocês já têm aí, uso racional dos recursos naturais e terra é um deles, e aí parabéns para a gente fazer mais com menos área e, por último, geração de emprego verde. Esse que é o objetivo do programa, que o Caio vai ser o porta-voz do programa na economia e vai nos ajudar e, especialmente, parabéns por vocês por poderem nos ajudar levando isso lá e mostrando ao mundo e, ao mesmo tempo, lá dentro, na sala de negociação, trazendo esse tema que vai ser discutido na sala de negociação e, às vezes, uma vírgula, um colchete pode ser bom para o Brasil que esteja lá, que tem que ser retirado e não é só a equipe do MMA, é o governo federal trabalhando junto que nós vamos conseguir voltar dessa Copa do Clima com um bom resultado de negociação e apresentar ao mundo um Brasil real, um Brasil verde. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, ministro. Muito obrigado, ministro Joaquim Leite, pelas suas palavras e suas considerações. Na sequência, para as considerações finais, convidamos a nossa ministra da Agricultura, Tereza Tichino. Bom, eu já disse que hoje é um momento de alegria, eu saí de um outro evento tratando do caro dinamizado, da regularização ambiental, que também cai. Muito obrigado pela sua equipe. Isso é parceria, isso é governo com trabalho unido. Então, eu tenho muita satisfação, ministro Joaquim, porque a economia, a agricultura, o meio ambiente, minas e energia, enfim, todos os ministérios transversais envolvidos em assuntos de interesse nacional trabalham juntos. Então, hoje, nós lançamos, lá estamos com uns 27 estados discutindo o caro dinamizado e como é que nós vamos avançar rapidamente para o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. E agradecer a toda a equipe do Mapa, Mariane, Fernando, muito obrigado por ter reunido realmente essas cabeças privilegiadas para ajudarem o Ministério da Agricultura, a caminhar, a dar, está sempre um passo à frente. Mariane, você, Fabiana, toda a equipe, Kleber, muito obrigado por o que vocês têm feito pelo Ministério da Agricultura. Morete, eu brinco que a Embrapa é a nossa joia da coroa, e é mesmo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo essa integração dentro do nosso Ministério da Agricultura, trabalhando em conjunto para um Brasil melhor, para um Brasil mais verde, mas, principalmente, mostrando para o produtor que ele produzir de maneira cada vez mais sustentável, ele terá mais renda. É isso o que nós precisamos mostrar e fazer com que o produtor acredite cada vez mais. Os resultados, Mariane, medidos, nós não estamos aqui colocando números aí ao léu. Não, nós fizemos esses resultados, foram medidos pela Embrapa, pelo Lapig, e nós vimos aí o que nós alcançamos muito mais do que a meta feita à época. e eu tenho certeza que essa nova meta aí do ABC+, ela será também ultrapassada, porque o produtor brasileiro acredita e sabe que conservar e produzir é o que nos interessa sempre daqui para frente. Muito obrigado a todos vocês. Daniel, nos ajude cada vez mais, através da CNA, do Senar, a levar tecnologias que o produtor, tanto o pequeno, quanto o médio e o grande, precisam, e o Ministério da Agricultura está à disposição. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem e vamos em frente. Mais dez anos, com certeza, alguém vai estar aqui nessa cadeira mostrando aí os resultados que esse Ministério e o Brasil terão dessa nossa agricultura cada vez mais verde. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. Sobre a sua liderança, nós damos mais um grande salto na agricultura moderna brasileira. O Plano ABC, ou ABC+, promove metas ousadas em mais de 100% em área e mais de 500% em mitigação, ministro. A descarbonização ativa, resiliência dos sistemas produtivos e adaptação são alavancas para a agropecuária contemporânea e sustentável. Como bem diz nossa diretora, preservar, aliás, produzir e conservar é possível. Com essas palavras, agradecemos a todos pela presença, agradecemos a vocês que nos assistem, que nos acompanham pelas mídias sociais do Ministério da Agricultura. Damos por encerrado essa live. Muito obrigado a todos. Obrigado.